Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o nosso balanço geral, né? Hoje é um almoço diferente, é um almoço de sexta pode ter uma lasanha, pode ter até um churrasco em alguns pontos tem até feijoada, quer ver que daqui a pouco chega a Fossa ali falando sobre isso? É, a partir de agora, combinado no Saicário Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce Vale do Olite, uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados chega na hora do almoço, sai na hora do café Balanço Geral, com Niconetes Felício Eu estou aqui, Marçul, firme e forte, graças ao bondoso Deus Põe o Edinho com aquela voz potente pra falar Este é Niconetes Felício Este é Niconetes Felício Eu mesmo, Edinho, aqui você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus Não me abandone, vem comigo Dia normal? Hoje é sexta-feira É normal, segunda, terça, quarta, quinta e sexta É tudo igual pra mim Sexta-feira, 6 de setembro Véspera do feriado da Independência do Brasil E o BG já está com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Vituruna Mostrando o que a gente chama de Ponte São Raimundo em GV A ponte mais famosa, né? Do Brasil Essa é todo mundo É porque aí é a rodovia Santos Dumont, né? A BR-116 Chamada de Rio Bahia Todo mundo passa por aí O trânsito é tranquilo lá, mano É, o trânsito é tranquilo E aí, Bebiano? O povo ficava pulando ali, saltando daquela ponte pra tomar banho do rio Será que eles estão vendo esse tanto de pedra aí, Bebiano? Se pular, não volta não, Bebiano falou Dá pra ver até o fundo do rio, Bebiano? Nosso Deus do céu Aí, ó Manda a sua mensagem aqui Ah, você pode falar sobre qualquer coisa aqui no WhatsApp Inclusive, você pode falar da época que esse rio tinha água É, eu sou de uma época que esse rio era caudaloso Volumoso Hoje acabou, tá acabando O nosso rio já vinha sendo maltratado um tempo, né? Aí vê que ela Eles chamam de tragédia lá de Mariana, né? É o crime, o maior crime ambiental, né? E vê, acabou de bagunçar com a vida nesse rio, né? Toda vez que mostra essa imagem Eu fico falando isso aqui Não é discurso, não É porque esse rio doce tem muito a ver com a gente, né? O progresso dele tem a ver com o progresso da nossa região Quando ele vai ficando minguado Significa que a vida fica minguada também É É ou não é? Manda a sua mensagem pra mim aqui no WhatsApp E vem interagir com a gente Tem também imagens da câmera da TV Leste Que fica na sede da emissora Aqui na Vila Rica Mostrando o ABR 116 Ai, bituruna em destaque Tá tudo cinzento, né? Esquisitão, né? Vermelhado, estranho É Você não falou que ia chover ontem, Nike? Hã? E em algum lugar choveu? É a dança da chuva Vamos fazer, vem cá dançar A dança da chuva com o Miguel Trava aí, Lamonê Vem pra cá, vem pra cá Vamos fazer, vem cá, Lamonê A dança da chuva, menino Manda a chuva pra nós, papai do céu Eu ia trazer meu violão Pra gente cantar aquela música do Fernandinho Faz chover Senhor, desanimei, desanimei Temperatura pode chegar a 34 graus Eu tô animado hoje, hein? Ixi Umidade relativa do ar Variante 31 e 83% Agora vai chover depois dessa dança Agora vai Vem comigo porque tem informação no ar Aí o balaio tá cheio, ó Vem cá